Vamos lá então galera, vamos tentar fazer uma corridinha aqui com o Stock Car 99 Ó, vamos lá, começar a enfrentar a dificuldade já com os ajustes aqui, igual no vídeo anterior né Aliás, o vídeo anterior ficou com um áudio muito ruim cara Vou tentar ser mais cuidadoso com esse aspecto, porque realmente tava bem zoado Mas aqui eu acho que vai ser rápido hein, então ó Eu vou até, quer ver? Ah, pronto, boa É, vamos ver Beleza Vamos lá, não vamos perder tempo não, porque Aê, isso que é importante Deixa eu ver se todas as marchas Beleza Não vamos perder tempo, porque a pista é enjoada É laguna seca E... Esse carro é bem... É bem... É diferente Pra guiar Tipo, não é um carro Tão Tão moderno né, de corrida E acaba que ele tem umas características assim, ó De você Às vezes ter que vir com uma marcha acima E provocar o acelerador E provocar o acelerador Pra trazer Pra trazer a descolar E é isso, já deu pra perceber que não é tão Uma missão tão simples né Ainda bem que tá com um ghost Pelo menos nessa sessão de classificação Que aí Evita Algumas batidas Como a que Teria Acontecido ali Por conta da minha rodada Eu vou tentar acertar Acertar essa volta agora Porque É a que importa pra gente É melhor a gente ser bem conservador Nessa volta E acertar Do que tentar forçar a barra aqui E acabar, ó Errando Nem sei se ainda tá válida a volta Mas eu acredito que sim E aí E aí E aí Ah, não acredito. Invalidou a volta nessa última curva. Vamos ver se tem tempo. Acho que tem tempo pra mais uma. Vamos lá. Meu, terceira volta que a gente escapa ali. Aí não dá também, né? Vamos lá. O que a gente acertou? Vamos ver pra onde a gente vai. Quinto. 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 E aí Sim. Em tese ainda dá pra fechar essa volta, vamos ver se a gente consegue melhorar alguma coisa. Engatou a terceira, engatou a primeira ali, se a gente tinha chance de ganhar um décimo ali naquela curva, a gente acabou perdendo, enfim. Mais carreiras são carreiras, vamos ver o que a gente descola na corrida agora. Vamos ver se a gente precisa tomar algum cuidado aqui, seis voltas só, acho que a gente tem combustível pra seis voltas. Maravilha, vamos lá, vamos largar. As bandeiras aqui, meu, nunca ficam corretas, cara, impressionante. Então eu tô aqui representando o Senegal. Nosso amigo Darwin Lee é brasileiro aqui. E seguimos. Então são seis voltas, deixa eu ver se eu tenho combustível aqui. Ah, acho que é tudo travado, aí facilita. A gente não precisa se preocupar com nada. Então beleza, é no braço. O pessoal tava virando dois segundos e meio, mais rápido lá. Na tocada. Vamos ver se a gente consegue... Pelo menos equiparar com essa galera aí. Tem um carro na frente do carro branco. Que é o líder, que eu não tô vendo. A traseira dele é azul. Bom. Vamos lá, vamos ver o que vai dar nessa largadinha aqui. Tem dez carros no servidor, a gente tá em quinto. Torcer pra não tomar uma pancada também, logo no início. O cesto colocado aqui não tá apertando o botão de pronto. Se ele apertar... Aí a gente vai pra largada direta. Opa, vamos lá então. Aí a gente... Foi feito de sanduíche ali, né? Não tinha o que fazer, né? Torcer pro amigo... Não ficar chateado com a gente. Tentar bater de propósito. O que tava por fora ali, porque... Eu realmente não tinha pra onde ir, né? O amigo Krew... Aí da frente. Deu um mergulhão por dentro ali. Se eu não seguro... Ai, caramba, ainda... A hora que... Puts... A hora que eu percebi que ele ia voltar... Eu tentei... Bom, vamos lá. A gente deve ter ritmo pra chegar em quinto ainda. São poucas voltas, mas... São poucas voltas, mas... Toda senhora... Tá bom. Quinto... Ele vai. Quando tinha explicado com que ele ia torna para chegar... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ah E aí Ah O nosso foi mais estiloso hein Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Então é isso Valeu galera Corridinha de Estoque 99 em Laguna Seca no Automobilista 2